Esse não é mais um top ações que você já pode ter visto por aí. Aqui, a metodologia será explicada e as empresas avaliadas serão apresentadas frente aos seus resultados usando uma abordagem única. Assista ao vídeo na íntegra para tirar suas conclusões e obter o melhor aproveitamento do conteúdo dele. Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Fornou por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, amigos do Ativo Virtual! Nesse vídeo, o foco será apresentar as únicas quatro empresas que se encaixam nesses objetivos aqui. Eu gostaria de fazer um ranking com mais empresas para trazer para vocês. Pelo menos com umas cinco empresas. Mas, realmente, após utilizar regras tão rígidas, só consegui quatro ações para mais de 2021, usando como base toda a listagem de mais de 400 empresas da B3, a nossa Bolsa de Valores. Bem, vamos começar, então, com o primeiro objetivo. Empresas lucrativas e financeiramente saudáveis. Baixa alavancagem. Ou seja, as empresas apresentadas precisam ser lucrativas com bom fluxo de caixa e um modelo de negócio promissor, ou perene, com uma dívida controlada, onde a empresa consegue pagá-la sem comprometer seu fluxo operacional e pagamento aos acionistas. O segundo, ativos abaixo do valor de mercado em relação ao preço e valor patrimonial. Então, a empresa precisa estar com um preço na ação menor do que ela vale de fato em relação ao seu patrimônio. Também vamos considerar ativos com alta liquidez. Somente queremos empresas que sejam fáceis de entrar na compra e sair na venda, porque nada adianta termos tudo isso e ela não ter liquidez suficiente para executar nossas ordens quando forem colocadas, seja de compra ou de venda. E, o último objetivo, precisamos criar travas para proteção patrimonial contra a inflação. E esse item não está em destaque à toa. O objetivo é preservar o nosso patrimônio não apenas contra oscilações desfavoráveis em relação à nossa entrada, mas também e principalmente contra o inimigo oculto que é a inflação, algo que ninguém considera nas análises de valor como esta aqui. E, é claro, os resultados apresentados aqui não devem ser entendidos como indicação de compra ou de venda de nenhum dos ativos mencionados. Esse é um estudo altamente técnico que vai proporcionar a vocês um maior entendimento do que é a criação de travas importantes para considerar compra ou venda de um ativo. Então, vamos começar pela quarta empresa. E esta é o Banco do Brasil, que está com o seu ticker BBAS3. Bom, o Banco do Brasil é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista, com a participação do governo federal do Brasil em 50% das ações. Ele apresentou bons resultados no primeiro trimestre de 2021, principalmente pela forte redução nas despesas com provisões de crédito e também pela margem financeira e controle de custos, que levaram lucro líquido recorrente para R$ 4,9 bilhões, 44,7% acima do ano anterior, representando um retorno total de 14,8% no trimestre. Então, vamos aos dados. O primeiro pilar a ser considerado aqui será a segurança do investimento. E, para isso, como falamos nas regras, é importante que a gente mantenha o nosso patrimônio preservado frente à inflação. Então, não vamos deixar que ele seja um inimigo oculto. Vamos colocar a inflação como um inimigo real e que deve ser considerado a cada passo nosso em cada investimento que fazemos, em cada escolha, porque ações é apenas uma delas. Então, o Banco do Brasil possui uma distribuição de dividendos de 5,54% em média. E como a inflação do governo, a meta é de 2,25% até 5,25%, nós podemos considerar o valor mais pessimista, que é de 5,25%. E foi exatamente isso que fizemos aqui. Aqui, eliminamos a possibilidade de perder patrimônio se, por acaso, o nosso preço médio se manter igual em relação às cotações da empresa. Se não tivermos lucro no nosso investimento, pelo menos teremos a certeza de que, com os pagamentos de dividendos do Banco do Brasil, não perderemos dinheiro frente à inflação. O próximo item de segurança é o endividamento. E, neste item, o Banco do Brasil possui endividamento alto, mas por que gritar aqui mesmo tendo endividamento alto? Porque os bancos trabalham com alavancagem. Então, todos os bancos, por padrão, eles têm um endividamento alto. Eles precisam alavancar, porque eles fazem empréstimos e uma série de outras atividades bancárias que demandam alavancagem. Então, o endividamento de qualquer banco vai ser alto. Não é apenas o Banco do Brasil. Então, este não é um critério para eliminar o Banco do Brasil, porque senão eliminaríamos qualquer banco. E vamos ser honestos, se o Banco do Brasil falir, provavelmente muitos outros setores do nosso país faliram junto. Então, realmente a situação vai ser incontrolável e não vai ser porque investimos em Banco do Brasil que vamos falir. Será porque o país faliu? Aí é outra situação. Então, o Banco do Brasil é uma instituição fortíssima, atrelada ao governo federal, e não tem como dizer que Banco do Brasil não é uma empresa segura de se investir. Apenas precisa ser avaliado se ele é rentável e não se ele não é confiável. O próximo pilar vai ser a possibilidade de crescimento. Infelizmente, o Banco do Brasil enfrentou uma rentabilidade negativa de menos 11,56% em relação à sua receita líquida. Mas isso se intensificou por conta da pandemia em 2020. E todo o setor bancário sofreu com isso. Então, na verdade, aqui não estamos enxergando essa rentabilidade como um problema, mas sim como uma chance, uma possibilidade de encontrarmos uma oportunidade nessa empresa. O outro item é o retorno por ação. Então, o Banco do Brasil, ainda com esse problema que eu mencionei, ele está oferecendo um lucro por ação de R$ 4,70. Ou seja, se pegarmos o lucro que ele gera e dividirmos pela quantidade de ações, vamos chegar em R$ 4,70. Então, vocês podem ver que isso aqui é um grande marco, ainda mais frente a outros bancos. E vamos comparar aqui também com esse próprio pódium que eu acabei de trazer aqui para vocês. Mais para frente vocês verão. O próximo pilar é quanto a ação está descontada em relação ao momento de mercado. Bem, o Banco do Brasil hoje vale menos 25% em relação ao seu valor patrimonial, em relação à quantidade de ações. Então, se você dividir o patrimônio total de Banco do Brasil e dividir ele pela quantidade de ações no mercado, vocês vão ver que a conta vai dar 0,75. Ou seja, ela está descontada em 25% do que o Banco do Brasil vale, de fato. Preço é quanto você está pagando por um ativo. E valor é quanto, de fato, ele vale no mercado. E o próximo item é a receita que ele gera em relação à ação. Então, apesar de ele estar 9% mais caro do que a receita que ele gera, ainda assim precisamos considerar. Vale a pena o Banco do Brasil? E por que vale a pena o Banco do Brasil ou não? Porque o Banco do Brasil registrou um lucro líquido de R$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021, apresentando um crescimento de 31,9% na comparação com o mesmo período de 2020. O resultado refletiu a queda nas provisões e a maior margem financeira líquida influenciada pela redução nas despesas administrativas do banco. Ou seja, a administração dele está fazendo a parte dela. É o momento que está sendo ruim para o setor bancário. Entretanto, a elevação do índice de eficiência de 0,3 ponto percentual no primeiro trimestre de 2021 demonstrou um aumento nas despesas frente às receitas operacionais. Assim, o Banco do Brasil segue com ótimos fundamentos, demonstrando uma forte recuperação pós-pandemia. Então, além dele ter ótimos fundamentos, ainda por cima ele está atendendo a todos os requisitos que apresentamos neste vídeo. Vamos para a terceira empresa. A terceira empresa é a Companhia Paranaense de Energia, a Copel. É uma empresa pública de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do estado do Paraná. O ticker dela é o CPLE6. Essa é a ação preferencial. E ela ficou com um índice excelente. E eu vou deixar na descrição do vídeo, vou colocar um card aqui para vocês também, que às vezes o YouTube não disponibiliza. Então, por isso, vou colocar na descrição desse vídeo, que tem dois vídeos aqui no canal que eu já preparei falando sobre preço teto e preço justo para Copel. E também um vídeo com a análise dos resultados dessa empresa. Está muito completo. Eu recomendo muitíssimo vocês acessarem esses vídeos para se informar mais sobre Copel, que é uma empresa fantástica. E se embora você está preocupado por ver que ela é do governo do estado do Paraná, ela é uma empresa estatal de economia mista. Então, isso traz alguma segurança frente ao que vocês pensariam de ser o principal controlador dela. Ela é responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o território estadual e também atua em outras áreas de investimentos. A receita operacional líquida totalizou em R$ 4,9 bilhões no primeiro trimestre de 2021, o que representa um crescimento de 22,6% em relação aos R$ 4,06 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2020. Então, vou deixar aqui mais detalhes da Copel para vocês verem nos dois vídeos indicados na descrição aqui. Bom, então, seguindo o mesmo racional, primeiro pilar, vamos falar de segurança. Aqui, os dividendos de Copel são estupendos, apresentando 15,04%. Ou seja, uma baita proteção contra a inflação. O endividamento dela não é só controlado, é também baixo e ela tem metas para reduzir o endividamento. Mas vou deixar que vocês vejam no próximo vídeo. E o próximo pilar, sobre o crescimento dela. A rentabilidade de Copel é de 4,51%. Esse é o ritmo que ela vem crescendo. O retorno por ação é de R$ 1,53. É algo também ótimo, porque aqui o foco é simplesmente a lucratividade dela em relação ao que ela representa a quantidade de papéis em circulação. E sobre o terceiro pilar, se ela está descontada, bem, o patrimônio por ação dela é menos 8%. Então, o mercado está pagando 8% a menos do que o patrimônio total dela representa. Ela está 9% mais cara do que ela apresenta de receita. Mas vale lembrar aqui que vocês precisam fazer uma avaliação do que eu estou apresentando para vocês do todo. Então, eu trago aqui de uma maneira muito resumida e muito direto ao ponto, em 3 pilares, para que vocês possam fazer o melhor julgamento sobre as 4 ações. E não só esses indicadores. Lembre-se da estratégia de por que essas 4 ações foram escolhidas. E os indicadores vêm para complementar o racional. Vamos então para a segunda. E aqui vamos falar sobre a Eletrobras, que possui o ticker Elete 6 na Bolsa de Valores. A Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras S.A., é uma sociedade de economia mista e de capital aberto sob controle acionário do governo federal brasileiro. E atua como uma holding dividida em geração, transmissão e distribuição de energia. Ela foi criada em 1962 para coordenar todas as empresas do setor elétrico. A Eletrobras apresentou, no primeiro trimestre de 2021, um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão, impactado positivamente pelos resultados em transmissão, em decorrência da revisão tarifária periódica com efeitos a partir de julho de 2020. A receita operacional líquida passou de R$ 7,6 bilhões no primeiro trimestre para R$ 8,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, comparando tri contra tri, um crescimento de 8%. E esse resultado foi influenciado pela transmissão de energia, que foi influenciado pela revisão tarifária. Bem, vamos aos pilares. Bem, segurança, os dividendos dela também são fantásticos. 10,23%, o dobro praticamente do que a gente precisa para se proteger da inflação. O endividamento dela é alto, mas está controlado. E por isso ela está aqui. Deixe nos comentários se você gostaria de ver um vídeo sobre a análise dos resultados dela. E aí sim, eu vou explicar com detalhes por que esse endividamento está controlado. O segundo pilar, crescimento. Ela possui uma rentabilidade de menos 2,25%. Mas esse aqui foi impactado por questões operacionais. Também aqui considerado como uma vantagem estratégica para este momento. E considerando ainda a visão de longo prazo, veja aqui que extraordinário retorno por ação ela possui de R$ 4,87. E isso, novamente, explicando, está relacionado ao lucro dela por ação. Então vamos para saber se ela está descontada no terceiro pilar. O valor patrimonial dela, dividido pelas ações, é de menos 7%. Então ela também está descontada. E o melhor, a receita dela por ação está, isso mesmo, nesse número não está errado. De menos 123% em relação ao que ela lucra, dividido pela quantidade de ações em circulação. Então sim, Eletrobras está muito descontada. E o mercado sabe disso. Os problemas aqui são outros. O que o mercado tem visto e tem ficado com preocupação, com o pé atrás, está relacionado ao controle do governo sobre essa empresa e os medos inerentes a isso. Bom, mas Eletrobras vale a pena? Então vamos elencar aqui algumas questões para serem refletidas. Além de, é claro, os indicadores e a estratégia do vídeo. A Eletrobras é considerada a maior empresa do setor elétrico do Brasil. A companhia anunciou lucro líquido de 1,6 bi no primeiro trimestre de 2021. Uma variação de 33,3% em relação ao quarto trimestre de 2020. Um aumento de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ou seja, 31% a mais em relação ao mesmo trimestre no ano passado. Os ativos totais registram um saldo de R$ 177,4 bilhões. O que representou aí um decréscimo de 0,7% em relação ao saldo no primeiro trimestre de 2020. Vejam como as informações estão relacionadas. Basta que vocês analisem o que eu estou apresentando. O patrimônio líquido alcançou a soma de R$ 73,1 bilhões no primeiro trimestre de 2021. O que representou uma variação positiva de 2,2% em relação ao saldo de 2020 também no primeiro trimestre. Vamos então agora para a primeira da lista, que é a COPASA, com o ticker CSMG3, a ação ordinária. Sim, é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que é uma sociedade econômica mista, com sede no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, que é a região sudeste do Brasil. Sobre a segurança. Ela é a que possui a maior distribuição de dividendos de todas as empresas desse rol. 16,4%. Algo realmente excepcional. E também corresponde a praticamente três vezes a meta da inflação do governo. É uma baita segurança que o acionista tem ao investir em COPASA. O nível de endividamento dela é tido médio, porque a capacidade dela de quitar sua dívida sem impactar os acionistas e, obviamente, a sua operação é tido como médio. Bem, em relação ao crescimento dela, a rentabilidade, que ela vem crescendo ano a ano, na média é 6,86%. Algo excepcional. O retorno por ação de R$2,30. Se ela está descontada, bem, não muito. Em relação ao patrimônio dela, ela está com apenas menos 1%. Mas em relação ao que ela gera de receita, olha, isso sim é algo para ser visto com muita atenção e reflexão para ver se faz sentido para vocês. Bem, mas vamos aos alertas. Calma. Existe uma razão para isso. Por que uma empresa com fundamentos tão excepcionais pode estar tão descontada? Vamos às explicações. A COPASA divulgou um lucro líquido de R$219,8 milhões no primeiro trimestre de 2021. Que foi uma variação negativa de 18,2% em relação ao quarto trimestre de 2020. Mas isso representou 36,7%. Mas isso representou um crescimento de 36,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então ela caiu em relação ao último trimestre, avaliado. Mas ela cresceu, tri contra tri, em 36,7%. A receita líquida totalizou em R$1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2021. Que foi uma variação negativa de 5,5% em relação ao trimestre anterior. E um aumento de 6,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então, de novo, comparando tri contra tri, ela melhorou. Mas comparando a progressão dela em relação ao último trimestre, frustrou o mercado porque ela caiu. Bem, vocês talvez estejam se perguntando, mas será que isso está relacionado às sazonalidades do mercado ou setor em que ela está? Bem, se vocês tiverem com essa dúvida e acharem interessante, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça uma análise em relação aos resultados de Copasa. Bem, mas vamos continuar. O resultado correspondente a uma margem bruta de 44,2% contra 45,9% no trimestre anterior. E 44,8% no primeiro trimestre de 2020. De novo, decréscimo em relação ao último trimestre, acréscimo em relação tri contra tri. Pequeno, mas houve, de 0,6%. Já a margem líquida ficou em 15,9% no primeiro trimestre de 2021 contra 18,6% no quarto trimestre de 2020. Os ativos totais atingiram um saldo de 11,9 bilhões, o que representou um acréscimo de 1,3% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano passado. O patrimônio líquido dela atingiu a soma de 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021, o que representou uma variação negativa de 3,6% em relação ao saldo no primeiro trimestre de 2020. E aí vai mais um alerta olhando para os preços de Copasa nos últimos dias. O mercado sabe que o preço da ação está muito descontado em relação ao seu valor. Tanto é que não houve alteração na cotação no dia dos resultados. O movimento que ela vinha fazendo já era de correção porque ela está tentando romper uma resistência importante onde tem muitos vendedores. Não porque o resultado foi tido como uma catástrofe. A empresa possui uma governança forte e para aqueles que confiam na companhia deveriam olhar para os dados com muita atenção porque ela pode ser sim uma oportunidade. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve!